Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, hoje vamos assistir ao Sanji Rappi Diablo Jambi do Flash Beats, espero que gostem, não se pronunciei certo, mas tudo bem, Sanji é um personagem muito interessante, gosto muito, eu não assisti One Piece, mas eu já comecei, já peguei um pouco da história dele, um pouco como ele é, já assisti muitos raps sobre ele, então eu tenho um pouquinho de base, espero que gostem, estou muito ansioso e bora lá assistir. Então após ter esse vídeo, vá embaixo na descrição e acesse o primeiro link, que te levará para uma playlist onde tem uma música de cada personagem, qual foi? Você ficou ansioso, não é mesmo? Então não perca nenhuma música, tamo junto. Já coloquei na minha cabeça, nenhum prato de comida pode ser desperdiçado, se eu falo um, dois, é feijão com arroz, se eu digo três, quatro, é feijão no prato, se eu digo cinco, seis, é escrito palho e francês, é vender, aprender, dever, comer, ser. Pessoas são o que são do coração, eu sou bismo, Sanji, cozinheiro da tripulação, durante minha infância, eu apanhava pelos meus irmãos, sofria maus tratos, assim como ratos, meu pai não demonstrava nada de preocupação. Então eu cortei todos os laços com minha família, passei muito tempo com fome naquela ilha, todos os meus filhos de lado jamais deixaria, então eu gritei que o abu encontraria. Seve, me treinou e também me salvou, e para a tripulação de luz e eu entrei, o que eu me tornei. Cozinheiro da tripulação, guardilário é meu rumo, vou encontrar o malendário seguindo com tudo, presumo que o sucesso seja difícil, mas empate o meu futuro, protegendo as mulheres, alento, força, consumo, minha perna vai pegar fogo, se for, vai destruir tudo com cigarro, mas não trago, eu não paro, tô blindado com fumaça no pulmão, eu não respiro, acelerar. Cigarra aceso, cê não sai ileso, pera aí que só preciso de um trago. Vocês não entendem o valor das mulheres, e se encostá-las vocês saberão, porque eles me chamam de Black Lag. Yeah, se a black jump, fiz moquistante, sabe que não vai ter chance, tá no meu alcance, minha perna é gigante, não vai passar fome, mas derramo o santo. A tripulação, cozinheiro então, valores são as mãos, se derrotei perdão, não vai passar fome, sem gritar meu nome, trago sua comida, sou o Fizmoquistante. Yeah, se a black jump, fiz moquistante, sabe que não vai ter chance, tá no meu alcance, minha perna é gigante, não vai passar fome, mas derramo o santo. A tripulação, cozinheiro então, valores são as mãos, se derrotei perdão, não vai passar fome, sem gritar meu nome, trago sua comida, sou o Fizmoquistante. Yeah, ei, ela basta, a princesa precisa voltar para o reino, enfrenta os inimigos e para que o rookies dariam gostar mais, assim como o tempero. Sabe a Enel, checho do inferno ao céu, olha só, meu cigarro tá aceso enquanto cê tá com raio, não tenho medo de ti, agora trago seu fim, prometo que você vai pagar bem caro. What a Seven, atacaram o Sop comigo, não pôde, agora cê sorri, mas não dara em trégua. Bandidos, malditos, arrumaram brinca, agora não vai poder mais surgir dela. Entre Lebarque e Zoro, eu não deixo cê se sacrificar, você ainda tem muitos sonhos pendentes, então deixa aqui, eu vou no seu lugar. Saba Oji, todo bando acabou sendo separado, preciso ficar mais forte, vou estar entrenado, dizem que no novo mundo o âmbito é terrado. Holy Cake, casamento arranjado, desculpa Luffy, mas esse caminho eu não decidi, prometo voltar para o bando e pra ti, e dessa vez tu é sugui, confia em mim. Os legumes não deram comida, rios, tem maneiros temperos, usem pimenta demais pra derrotar esse sujeito, para evitar a fome, puxam muito ar no peito, comem o cigarro na boca e sempre na minha mão esquerda, minhas pernas é o cigarro e você é como sincero, começando a pegar fogo, você se derrete inteiro, protegendo meus amigos, e as mulheres dessa vida, farem mais que o necessário, assim como na cozinha. Minha fé era como o pai que me ensinou tudo que sei, posso te dizer com vontade que grato sempre serei, por isso eu me ajoelho e me despeço do senhor, entra pra tripulação, grande pessoa me tornei. E não há nada que faça para eu poder mudar, todas minhas formas de agir e minhas formas de pensar, a única fome que sinto no mundo é a fome de poder te salvar. Yeah, se ablejamos, fiz moquizante, sabe que não vai ter jato, tá no meu alcance, minha perna é gigante, não vai passar fome, mas derramo sai da tripulação, cozinheiro então, valores são as mãos, te derrotei, perdão, não vai passar fome, sem gritar meu nome, estrago só comida, sou de moquizante. Yeah, se ablejamos, fiz moquizante, sabe que não vai ter jato, tá no meu alcance, minha perna é gigante, não vai passar fome, mas derramo sai da tripulação, cozinheiro então, valores são as mãos, te derrotei, perdão, não vai passar fome, sem gritar meu nome, estrago só comida, sou de moquizante. Ai cara, você pega o flow do flash beats e as suas quebras no beat, esses beats assim é rápido, meu, você junta os dois e dá a perfeição, cara, nossa show de bola, ai aquilo velho, esses apps só me dá vontade de continuar assistindo, sabe, Anipis, que eu sei que é uma obra-prima, pelo que eu já comecei a assistir, gostei muito, então esses apps só me dá mais, sei lá, vontade, muita vontade de assistir, gostei muito, como eu já falei, ah cara, esse cara combina com todo personagem, esse flow rápido dele, meu parceiro, muito bom, espero que tenham gostado do react, que da música, eu amei, sério, espero que tenham gostado do react, obrigado por assistindo o meu canal e agradeço de verdade, tchau. Tchau. Tchau.